Um caminhão-cisterna incendiou-se na Via Rápida, no túnel da Abuguaria, logo após o final da subida do Caniço, no sentido Santa Cruz-Funchal. A circulação na Via Rápida foi encerrada, o que provocou logo de imediato um forte congestionamento no trânsito. No local estão pelo menos duas viaturas de combate a incêndios e oito elementos dos bombeiros-chapadores de Santa Cruz, acionados para combater as chamas que, entretanto, já foram extintas. Segundo, foi possível apurar o fogo de flagrô no motor do pesado e, para já, não haverá feridos a registrar. Entretanto, o trânsito retoma lentamente a circulação ao quilómetro 24 da Via Rápida, numa fila que já se estende ao longo de dois quilómetros, sensivelmente até ao nó do Caniço. Doze anos depois, o serviço de urgência do Centro de Saúde de Santana voltou a estar aberto durante 24 horas. Na última noite foram atendidos apenas quatro doentes e um deles apresentava um quadro clínico realmente urgente. A informação foi adiantada aos jornalistas por Eduardo Freitas, diretor da Unidade de Saúde do Norte da Ilha. Entre as dez e as oito da manhã foram atendidos quatro doentes aqui no Centro de Saúde de Santana. Houve um doente que passou cá à noite a estabilizar e entre a meia-noite e as oito da manhã foram atendidos três doentes. Situações realmente urgentes ou situações que podiam aguardar outras três doentes, por exemplo, para o México ou para o hospital? Alguma urgente, nomeadamente a que ficou aqui e outras que não eram tão urgentes. Presente nesta reabertura esteve Miguel Albuquerque. O Presidente do Governo apontou o reforço de recursos humanos, nomeadamente médicos, como a principal razão que terá motivado esta decisão, há muito, reivindicada pela população e constantemente adiada pelos seus sucessivos executivos. O que mudou foi a circunstância de nós termos admitido mais assistentes técnicos, mais médicos, porque se isso não acontecesse nós não conseguimos alcançar o outro objetivo. E o outro objetivo qual era? Era nós termos uma cobertura de 100% de metros de família na região e agora, como temos essas condições, fazemos o risco manualmente e temos as condições de abrir. Mas já tem esses 100%? Não, estamos com 95%, mas como você sabe nós passamos o número de metros de família de 171 para 191. Medida que representa um investimento de 3 milhões de euros por ano no conjunto dos 4 centros de saúde que passam a funcionar com urgências 24 horas. Câmara de Lobos, Porto Menis e Ribeira Brava são os restantes. Isto vai implicar 3 milhões de euros por ano, um investimento de cerca de 300 mil euros por mês. Implica também o recolamamento de 20 médicos, 16 enfermeiros, 12 assistentes operacionais, 5 assistentes técnicos e 5 seguranças. Portanto, acho que neste momento, dada a entrada dos metros de família, o aumento do número de metros de família que passou para 191 metros de família, nós temos condições para fazer o recolamamento e abrir definitivamente as urgências nestes 4 centros de saúde. De passagem por Santana, Albuquerque foi também confrontado com a notícia de que está em risco a abertura da prometida rede de cuidados continuados no futuro lar de São Jorge. Em causa está o facto de a Associação Atalaya Living Care ter falhado nos prazos de entrega da necessária candidatura ao plano de recuperação e resiliência. Relativamente ao processo de alojamento residencial de idosos, temos as 36 camas e houve a candidatura. Há um atraso relativamente aos cuidados continuados. Vamos ver o que é que se vai passar para ver se ainda temos condições, se quiserem ou não, se vão ou não concorrer aos cuidados continuados. Houve um atraso sobretudo no processamento ou no licenciamento da infraestrutura. E, portanto, neste momento vamos ver se há interesse por parte da entidade promotora de continuar a concorrer aos cuidados continuados e, obviamente, da parte da saúde, se há ou não ainda possibilidades de inserir este projeto na rede de cuidados continuados. A futura estrutura residencial que será instalada na antiga escola básica de São Jorge, em Santana. No caso de não ser possível alargar a rede de cuidados continuados até à freguesia, Miguel Albuquerque tem outra solução. Os 36 residências, lugares para residentes, mantêm-se. Aliás, já está a candidatura à Segurada pelo PRR. Pode haver, eventualmente, uma reconversão? Não sei. E aumentarmos o número de estrutura residencial. A visita de Miguel Albuquerque ao município de Santana, que é presidido por Dinarte Fernandes. Confrontado com a reabertura do serviço de urgência, o autarca do CDS não foi meigo com o presidente do governo. Vejo que, ao final de 12 anos, alguém andou a brincar com a dignidade das pessoas do Conselho de Santana, porque o presidente do governo foi eleito em 2015, quando as urgências já estavam fechadas desde 2012, não reabriu. Foi reeleito em 2019, não reabriu. Foi eleito em 2023, ano passado, não reabriu. Depois do secretário-regional da Saúde, e foi muito perentório ter dito que isto não se justificava reabrir as urgências. E agora, numa operação cirurgicamente pensada antes das eleições, reabra-se as urgências. Ainda bem, porque o Conselho de Santana precisa de urgências abertas à noite. Não é de agora. É há 12 anos. Nós recebemos, ou estamos a receber, novos residentes. E esses novos residentes sentem-se mais confortáveis sabendo que este Conselho tem essa oferta. Os que já cá vivem têm-se queixado muito de situações em que, entre Santana e Mexique, por vezes, as coisas complicaram. Outros que têm vindo parar as urgências um pouco antes ou um pouco depois das urgências estarem fechadas, têm tido situações também complicadas. E, graças a Deus, o senhor presidente do governo percebeu, finalmente, depois de uma militante ter-lhe pedido que reabrisse as urgências, percebeu que isso era uma prioridade e fez esse, eu não diria, favor, obrigação ao povo de Santana. Dinarte Fernandes disse ainda que esta reabertura não é mais do que um ato eleitoralista. O presidente da Câmara Municipal de Santana não ficou sem resposta e Miguel Alpequerque respondeu assim. Quando eu me levantar de manhã já é um ato eleitoralista. Eu abrir os olhos é um ato eleitoralista. Eu dar um passo é um ato eleitoralista. Mas ouvi as críticas do presidente da Câmara de Santana? Não, não ouvi. Ouvi o que ele disse que foi um conhecido seu que se sentiu mal durante a noite e que, só por essa razão, houve reuniões das mais altas instâncias da saúde e resolveram abrir à noite? Isso é uma parvoice dele. Nem ouvi o que ele disse. Ainda bem que não ouvi que é uma certa bacuradas e parvoices na topatral. E Dinardo Fernandes fechou o assunto com esta declaração. Olha, na minha terra, bacuradas está relacionado com um animal que eu não vou aqui dizer que animal é esse. Portanto, se o senhor presidente acha que eu, ao defender a população de Santana, estou a emitir bacuradas, se calhar ele tem que repensar um pouco a linguagem dele. Aliás, eu acho que ele, ultimamente, não acerta nenhuma. Portanto, também não me admito que na linguagem não acerta. E eu tenho certeza absoluta que ele não sabe qual é o significado desse. O serviço de urgência do Centro de Saúde de Santana a motivar troca de galhardetes entre presidente do governo e autarca. Roberto Almada está disponível para se sentar à mesa com todos os partidos de esquerda e montar uma geringonça na eventualidade de se formar uma maioria num arco parlamentar oposto ao que governou a Madeira nos últimos quase 50 anos. Em entrevista ao Diário, o cabeça de lista do Bloco de Esquerda traça, de igual forma, linhas vermelhas. Se, efetivamente, existir uma maioria à esquerda, nós temos que nos sentar para dialogar com todas as forças à esquerda ou que não sejam de direita. E não sejam de direita porque todos sabemos que, quer o Chega, quer a Iniciativa Liberal, quer o CDS, que agora parece que nunca esteve no governo, e até quer o PAN, se tiverem representação parlamentar, como tudo indica, não hesitarão em fazer, em ir para o governo com o Miguel Albuquerque, se o Miguel Albuquerque precisar. Todos nós vimos a treventura a dizer tudo e o seu contrário durante a campanha eleitoral a nível nacional. E vimos depois andar como um conzinho atrás do Luís Montenegro que queria ir para o seu governo. Desse ponto de vista, nós, com a direita, não podemos contar com nenhuma partida à direita. À esquerda, temos que ver. Temos que ver quem são aqueles que querem, de facto, contribuir para construir um programa de governação alternativa do PSD. Eu acho que os madrineses não nos perdoariam se, 50 anos depois da Revolução, existisse uma possibilidade de criar um governo alternativo a este que nos governa há quase 50 anos e nós nem sequer conversássemos. Roberto Almada assume também que esta é uma oportunidade única para os eleitores repensarem os seus votos. Há muitos anos que existem suspeitas de compadrilhos, suspeitas de corrupção até, dívidas escondidas, favorecimentos a grupos económicos e o Bloco de Esquerda está à vontade porque desde os tempos do Paulo Martins nós defendíamos e dizíamos no Parlamento e fora dele, eu também cheguei a fazê-lo, que existiam ligações perigosas entre o poder político e o poder económico. Portanto, isto para nós não foi nenhuma surpresa. De qualquer forma, nós achamos que esta é uma oportunidade única para que as pessoas repensem o seu voto e votem naqueles que, no Parlamento, podem obrigar a que haja uma maioria e um programa de governo, uma maioria com um programa de governo que resolva os problemas das pessoas. Porque isto não basta mudar as moscas, não basta deixar de votar o PSD e votar no outro qualquer. É preciso votar naqueles como o Bloco de Esquerda serão o garante no Parlamento de que a existir uma nova maioria, essa nova maioria irá no sentido de resolver os problemas das pessoas e não deixar tudo na mesma. O candidato do Bloco de Esquerda admite igualmente que há o risco de o partido deixar de estar representado na Assembleia Legislativa da Madeira, uma casa para onde regressou em setembro de 2023. Quando nós vamos a eleições há sempre riscos. Há sempre riscos de não elegermos, há sempre riscos de diminuirmos a votação, há sempre riscos. E, desse ponto de vista, nós não podemos deixar de defender aquilo em que acreditamos só porque existem riscos. O pior que poderia acontecer à Madeira, aos madeirenses, era que, no dia 26 de maio, a esquerda ficasse mais fraca no Parlamento e o Bloco de Esquerda deixasse de ter novamente representação. Risco associado ao facto de terem sido convocadas eleições antecipadas, pedido ao qual o Bloco de Esquerda se associou. Não estou arrependido porque nós consideramos que Miguel Albuquerque, depois de ser constituído e arguído, e depois das situações e dos casos de alegada corrupção que vieram a público, deixou de ter condições para governar. Para governar sem o povo ser chamado novamente a eleições. As pessoas, todos os dias na rua, diziam que queriam ir votar, que queriam que houvesse eleições. E, desse ponto de vista, nós limitámos-nos a defender aquilo que as pessoas nos diziam porque nós achamos que, quando há problemas em democracia, quando há situações que causam grande alarido e grande alarme na população, como foi este caso, nada melhor do que chamar o povo a decidir o que querem. Uma entrevista guiada pelo jornalista Vítor Hugo para ler hoje, na edição impressa do Diário de Notícias da Madeira. Caso o Partido Socialista seja o governo, haverá um aumento de 25 cêntimos por cada quilo de banana. A garantia foi deixada esta manhã por Paulo Cafofo, na sequência de uma visita ao Centro de Processamento de Banana, a Gesba, em São Martim. Os agricultores da Madeira são aqueles que têm os rendimentos mais baixos do país. Um segundo factor é que a banana é a fruta fresca mais mal paga. Ora, quando nós temos os agricultores madeirenses com os rendimentos mais baixos do país e a banana com uma fruta fresca mais mal paga, o Partido Socialista aqui tem uma proposta, ou propostas claras e concretas e muito objetivas. Nós temos de aumentar o valor pago aos bananicultores. A nossa proposta é que haja um aumento de 25 cêntimos por quilo em todas as categorias. Em segundo lugar, que possamos ter um mecanismo de inimização para cobrir prejuízos que não são cobertos pelo seguro coletivo e, nomeadamente, para prejuízos relacionados com a banana que não é colhida pela Gesba e fica, como já aconteceu, nos terrenos, nas fazendas, a estragar-se. Em terceiro lugar, que os produtores possam vender pequenas quantidades de banana diretamente ao consumidor, sem que com isso percam os apoios comunitários. O candidato socialista, a Presidente do Governo, propõe desta forma um aumento de 25 cêntimos por cada quilo de banana em todas as categorias, calculando que esta medida terá um custo na ordem dos 5 milhões de euros. Antes de dizer quanto é que nos custa, é importante dizer que a Gesba tem, habitualmente, ganhos ou arrecada pela venda da banana, anualmente, cerca de 26 milhões de euros. Destes 26 milhões de euros, os produtores recebem apenas cerca de 12 milhões de euros. Ou seja, aquilo que é o valor recebido pela Gesba para a venda de bananas, os produtores recebem menos de metade da totalidade desse valor. Em termos de orçamento, o cálculo que temos para este acréscimo justo de 25 cêntimos por cada quilo de banana é de 5 milhões de euros. O PS que se propõe em aumentar 25 cêntimos o valor pago aos produtores por cada quilo de banana. Um homem acusado de atear fogo a outro na freguesia do Canissal, em junho, admitiu hoje em tribunal o crime, justificando que já tinha consumido demasiado volume e estava desorientado. O arguido que começou esta manhã a ser julgado no Tribunal Judicial da Comarca da Madara está acusado pelo Ministério Público de um crime de homicídio qualificado na forma tentada. De acordo com a acusação, o arguido de 31 anos adquiriu o produto estupefaciente à vítima e, após o consumo, ficou desagradado com a substância que costumava comprar. Ainda segundo o Ministério Público, o homem dirigiu-se à garagem da avó e, munido de uma garrafa de gasolina, foi ao encontro da vítima, que estava de costas e atirou-lhe a substância, ateando fogo com um mesqueiro. Quando o ofendido estava no chão e o seu corpo a arder, o arguido tentou apagar o fogo com as suas mãos, tendo também sido assistido no Hospital Dr. Nelly Mendonça, no Funchal. A vítima ficou com várias lesões e teve de receber tratamento na unidade de queimados no Hospital de Santa Maria, em Lisboa. O Ministério Público considera ainda que a forma súbita e traiçoeira como atuou tinha o firme propósito de tirar a vida à vítima. Naquele dia, foi tudo muito confuso. Estava há vários dias sem dormir, afirmou o arguido em tribunal, admitindo que ateou fogo com um esqueiro ao homem que lhe tinha vendido a droga momentos antes. O arguido disse ainda estar arrependido e que não tinha intenção de matar a vítima. Em circunstâncias normais, nunca tinha tido coragem de fazer aquilo que eu fiz. Estava sob efeito de bloom. Reforçou perante o coletivo de juízes, presidido por Carla Menezes. Foram as notícias com Ruben Santos.